Ah, velho, tomei atras do bagulho, velho! Porra! Dá ferido que mataram o Falcão, velho! Ai, meu Lute, fodeu! É, o Lute comeu bem aqui perto! Puta, o Falcão não era difícil de matar, velho? Ah, foi a torreta, é a torreta que tá do lado aqui, meu Jim! Acho que eu tô falando, tem que estar essa torreta do lado aqui, ele já tava chegando na base! Prepara, prepara o Jim, né, que a gente vai puxar agora! Tô entrando aí, já tô... Tem uma torreta, uma torreta só, não tem nem play lá, só tá uma torreta! Bota o Stego pra tancar, e alguém vai lá com a bazuca, velho! Eu não vou lá com a bazuca, velho! Eu treinei agora! Tô com uma bazuca aqui também! Então, tá vendo? Você vai rushar com a bazuca ou vou rushar com a bazuca? Não, tu não tem uma aí? Se não tiver uma, vai com a tua, pode ir dois! Não, não tem! Então pode ir nós dois! Vai, se você esconde, você vai trancar ou você vai rushar, velho! Não, cadê o Dino? Tem que ver! Nem jogaram o Dino aqui ainda, pega o Dino primeiro! Cadê meu loot agora? Cadê meu nome? Onde o Falcão morreu? Não, o Dino teu loot já era, velho! Não adianta, tu vai, tu não vai mais! Ele morreu aqui pro lado esquerdo aqui, ó! Só que ele caiu! Ele não chegou aqui não! Ó, tem um, tem um morcego lá! Olha lá o cara, tem um cara lá! Tem cara lá embaixo de nós! Tem cara lá embaixo de nós! Eles tão subindo! Tem um cara lá na torre do lado esquerdo, hein! Tem pouca vida, né? Agora tem que fazer, fazer outra flex, velho! Cara de Snipe lá, velho! Não dá pra fazer a Snipe não! Eu peguei uma Snipe hoje, uma BP! Cara, eu escutei tiro aqui, hein! Tem tiro, tem tiro! É lá, do lado esquerdo ele tá lá, quase me acerta! Caraca, ele tá tirando um monte de selo, um monte de aqui, ó! Deixa eu tirar a bazuca aí, Jojo! Quer a bazuca? Então toma aqui, ó! Vem aqui, vem aqui atrás! Tem seis tiros de bazuca! Eu aconselho tu não levar todos os tiros, cara! Não vou levar, não! Dino, você quer que eu bote a cara e você atira? Não! Não, velho! Tem que ruxar lá com um bicho! Um bicho! Tem que ser um estego, velho! Agora a bala daqui lá não chega! Tá tudo bugado pra mim aqui ainda, tá tudo carrega! Cara, dá pra fazer uma Snipezinha aqui, pelo menos, pra dar um susto nos caras lá, pô! É facinha aí, ó! Vivo de cano longo! Oxi! Você acabou de morrer? Não! Morreu o Fijohawk também, velho! Como que esse cara matou esse Fijohawk assim? Ele tá de Snipe! Tem um cara de Snipe do lado esquerdo, eu já falei, gente! Esse cara é da Live mesmo? Não! Esse cara tá esquisito, eu vi você botando a cara aí! Só botou a cara e tomou! Matou ele e o Fijohawk junto, velho! Deixa eu ver que tribo é que ele matou a galera! Não tem como! Não, não tem como do jeito que você morreu ali não, velho! Tô muito bom! Tô muito bom! Não é melhor levar o Luth embora, velho! Pegar o Morcego e ir embora com o Luth! Quase o BP, velho! Que é o BP mais importante que tem aqui e os Dino, velho! Ele já matou até o meu Falcão também, velho! Sei como! Cara, o Jake que morreu ali... Ô, eu vi o C morrendo e o Fijohawk morrendo junto, velho! Ai, porra! O nome do cara! Ele acertou o Fijohawk no seu ombro, velho! Ele nem chegou a subir! Tribo Futurigame! Futurigame! Nunca nem vi essa tribo! Bora! Pega o Dino lá e joga aí! Vai tomar! É 200 de metal só! 200 de metais aqui pra fazer o... A Snipe, pô! Preciso fazer um capacete, velho! Nossa, se for um capacete primitivo... Tem uma Snipe boa aqui, mas é mil e pouco pra fazer metal aí, não! Cara, mas não adianta! Você bota a cara ali e o cara tá matando! Mas vai ruxar, velho! Ruxar! Eu tô falando! Eu acho melhor que eles ruxarem, porque eles vão melhorar a forma, senão vocês têm que correr! É um erro! Ó, acertei alguém! Acertei alguém lá! De Dezmond aqui na frente da base! Na direita! Nossa! É eles! É eles! Ó! Me acertaram? Tira aqui! Não! O morcego aqui, pô! Deixaram aqui, ó! É o cara que tá atirando de Snipe lá, pô! Falando de... De... Cara, tem tiro aqui! Tem alguém batendo aqui! Tão batendo em quem? Tem alguém aqui embaixo? Também! Tem gente embaixo! Vocês bateu no morcego aí? O cara matou o morcego! O cara matou o nosso morcego! Eu tava aí parado, o cara tá só atirando ali de... Acertei! O cara tá no Fijohawk aqui só, né? Direita aqui, ó! Cadê o bichão, ô Cabuloso? Toma aqui, Jó! Alguém descongela o outro aqui, velho! Tá, agora vai você e o Cabuloso tancar, velho! Tancar? O cara tá de fabricado aqui na frente da base, ó! Ó! O bicho, cara! Monta em cima do... Não tem como eu sair daqui, doido! Quanto de... Como que não tem como eu sair, velho? Cabuloso! Tem dois mil e setecentos só, pô, de... De vida esse bicho! Dá pra atacar nada! Tu não falou que ele ia bomba a tancar, agora você se vira e tanca lá com essa porra aí! Bora, bora lá, bora lá! Mas o ataque tem que ser perfeito lá na torreta, velho! Esse aí não tá ocupado em vida não, pô! Ó, ele tá dando um tiro no bicho aí, ó! Não tá em vida não! Ele tá dando... Puxa pra cá, puxa pra cá! Ele tá atirando do morcego, o cara! Alguém... Ó, o gás pega ele embora aí, ó! Alguém sobe nele! Puxa pra cá! O gás pega ele embora aí, ó! Alguém sobe nele! Puxa pra cá! Uai, eu tô aqui atirando no cara aqui, velho! Enquanto vocês fazem as coisas aqui, ó! Tô falando do Jojo, Jojo! Sobe nele, Jojo! Eu já tô em um, velho! Você não tá vendo, maluco! Nossa, o cara tá me vendo atrás aqui, velho! Eu tô pondo a cara que ele não tem... Ó, o cara... A cara do morcego saiu, agora eu vou sair correndo! Vou botar a vida nele aqui, viu! Não, que vai adiantar! Caramba! Ah, velho! Ó esse holdback, mano! Tu tá atirando com qual arma nele, Eudy? Ei, cabuloso! Eu tô de crossbow tacando trem nele aqui, velho! Tudo que for! Crossbow não... Pega o arco! Vou atirar no morcego, velho! Morcego recupera a vida rapidinho, se não for pra matar! Eu tô... Eu acertei um monte de flecha nele, velho! Ele vazou com o morcego, ó! Vamo embora! Tem snipe aqui, eu só preciso de madeira! Tem madeira por aí, cabuloso? Tem madeira, tem madeira! Eu pego aqui madeira pra você, pera aí! Ó! Cadê que é madeira? Cadê que eu vou pegar? Qualquer coisa, você coloca os dinos sempre aqui atrás que... Atrás disso aqui, Lorde! Tô colocando! Tô colocando! Tô colocando! Cadê a madeira? Onde é que tem a madeira? Tem um Ivan aí! Não tem nada pra querer jogar, não! Os caras estão muito bons de mira! Ah, aqui não dá pra voar com o piteiro! Ué, foda isso, né? Ele tá batirando no... 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 No gasbag aí! É o cara lá do... Do... Do morcego, ele tá parado! Ó, matou! Esse cara... Me dá madeira aí! Cadê a madeira? Aonde? Aonde? Tá aqui dentro já, wey! Ele tá chegando na frente da base aqui! Tá na frente da base, já! Tá brincando aqui! Qual é a bala da snipe, hein? Qual é a bala do rifle longo? Cara, tem mais ninguém pra entrar aí, não! Ó! Faz rifle longo pra vocês aqui, galera! Faz rifle longo daqui pra vocês! É barato pra fazer, pô! Munição de rifle! Bala avançada de rifle, é isso? Bala avançada de rifle, é isso? Avança! O cara tá na árvore! Munição de rifle! Munição de rifle! Ah, munição de rifle! Tá aqui, ó! Pô, dá pra fazer bastante bala, véi! Dá pra... Galera, aqui na primeira foja tem rifle! Faz aqui, cada um pra ti aqui, ó! Para de atirar de crossbow que não adianta isso aí, não, véi! Já acertei um monte de vez nele? Não, mas isso aí não dá dano, não, pô! Isso aí não dá dano de tiro! Tem problema, não! Enquanto vocês fazem os trem aí, ó! Eu tô fazendo alguma coisa aí! Não, mas é isso que eu tô falando, pô! Faz aqui o rifle! Ó, o cara tá recuando toda hora, ó! O cara tá recuando lá, ó! Ei, cara! Eu tô falando! Faz, faz rifle! Tá boloso, tá boloso! Tá boloso! Atira com flecha de topor! Atira com flecha de topor! Eu tô atirando com flecha de topor mesmo! Só que o cara não tá tomando dano, véi! Olha! A gente tem pólvora, a gente tem pólvora em algum lugar? Tá? Uh, acertei na cabeça! Acertei na cabeça do cara! A gente tem pólvora em algum lugar? Tem? Ou não tem? Eita! Tem que fazer, véi! Se tiver, tem que fazer! Não é possível que a gente não tenha, véi! Tá louco! Tem que ter, véi! Tá doido! Aqui, pô! Tem bastante aqui! Tô levando 300, hein! Tô levando 300, hein! Tô levando 300 aí! O cara do 10 onde foi, hein! Os caras recuam! 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 Tem pouca vida, véi! A gente metendo bala de... De snipe nele! Não! Tô de boa! Relaxa! Também sai! Olha aí! Peguei a madeira! Ó! Peguei 12 bala aí, hein! Vou começar a atirar nele! Foda que não tem mira, né! Tem um monte de tiro só, Jojo! Alguém fez mira, né! Eu fiz uma mira aí! É barato? Dá pra fazer? Dá pra fazer outra? Acabou minha base! Ele pegou o morcego de novo! Pegou o morcego de novo! Eu peguei a mira, hein! Peguei a mira! Você sertou o tiro nele? Não, não! Ele tá montando... Ele tá fechando a fove! Era pra nós ter ruchado! O gerador tava exposto! Eu dei um monte de tiro... De dano nele, pô! Vocês tá fazendo estranho aí, véi! É só o cara que tem aí, véi! Não! Ah, não é só não! Eu só tenho... Nossa! Tá vindo um morcego aqui do lado esquerdo, galera! É, bala de rifle! Aqui do lado esquerdo! Tá do lado esquerdo! Bala de rifle, tá pesado? Cara, me dá umas três balas aí, pelo amor de Deus! Vai fazendo bala de rifle! Eu tenho 34 balas, tá vendo 34 aqui! Peguei 12 aqui! Ah, acabou minha... Tem um morcego paradão lá, Lorde! Do lado esquerdo, Lorde! Bora atirar nele! Atira nele, Lorde! Olha o Shadow Man lá, ó! Caraca, a bala cai? Tem decaída aqui? Ah, eu não sei! Eu tô tirando... Acertei! Vai, Lorde! Vai, Lorde! Vai que não tem ninguém lá! Não tem ninguém lá! Atirando no morcego! Atirando no morcego! Atirando no morcego! No morcego! No morcego! No morcego! Vamos pegar 50 balas aqui! Nossa! Porque eu tô acertando! Tem barreira invisível aí, não é possível! Peguei segunda bala aqui! Não, não! Virei a boca pra cima! Virei na cabeça do morcego! Não na pata dele! Ó! Ali! Saiu! Caramba! Acertei o cara! Acertei o cara! Acertei o cara! Aqui ó! Na esquerda! Tá na direita aqui ó! Ó o morcego vindo lá ó! Não deixa ele... Tá na direita o cara ali ó! Não deixa ele parar não! Acertei! Eita! Esse cara não tá bem não! Se protege! Se protege! Ele tá... Você morreu pra quem, Lorde? Não! Lorde tá com o loot ali, tá de porra! Acertei! Acertei um ano no morcego também! Por que tá voando! Por que tá voando? Vocês tão atirando e tão voando né? Ó! Eu tô atirando um pouquinho pra cima... Olha! Olha o tiro vindo aqui! Caraca! É difícil de acertar essa merda! É não pô! Põe um pouquinho pra cima! Não! De movimento aqui! Olha! Acertei! Vai pra cima aqui, Jujó! Tem um quadradinho pra cima e você vem só pra trás aqui ó! Acertei no... Ui! Dei um tiraço nele! Acabou a munição! Acabou a munição! Acabou a munição! Ele recuou, ele recuou! Não recuou? Porra, acabou com a pólvora toda! Puta merda! Dá pra fazer mais pólvora lá rapidão não? Não! Não tem cavão vegetal! É! Não tem cavão velho! Aí lascou! Agora então foi o fim! Puta que pariu! Meu deus do céu! Mentira mané! Fizeram! 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 Graças! Que pariu! Aí lascou! Agora... Agora a gente não tem... O cara tá acertando HS em cima do murseiro doido! A gente ficar sem cavão é sacanagem viu! Ih! Não dá pra respawnar na cama não! A gente não farmou madeira não! Encontrei 100 aqui! Encontrei 100! Ó! Tão querendo subir aí ó! Deve ser o Shadow Man que tá querendo subir! O cara tá mantindo! O cara tá aqui! O cara tá aqui! Pega esse cara aí de 12 velho! Pega uma 12 aí! Morreu! 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 Peguei o loot! Peguei o loot! Rível 101! O morcego dele morreu! O morcego dele morreu! O morcego dele morreu! Ó! Não! Não! Tem um cara na direita! Não! O morcego de um aí morreu! Não! Tem um cara aqui ó! Na direita aqui mano! Tenta aí encontrar aí mais madeira cabra! A gente precisa de... A gente precisa fazer mais é... Carvão! Tô quem manda aqui pra ver se cria carvão! Ó! Deu pouquinho a pólvora! Trinta pólvora só velho! Tem bala mais de... Caraca! Deu pra fazer duas balas só! Quatro na verdade! Ó! Tão lá embaixo eles! Ai! 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 Vai lá ver o estego deles ó. O 47... acei frutas! Acertei um tiro! Atira em cima dele! Alguém que tem bala aí! Mano cara... Deixa euma olha o estego deles! Acho... Não acertei! A Andre na frente! Bora! É na frente! Na frente! O cara é bem na frente lá! Correda da frente! Vou grampar! Não sei se tem play lá em cima! Era minhaVA! Ok! Caraca! Eu vou pegar bala! Tocou uma bala. Os caras vêm pra dentro, tem que vir pra dentro. Tem dois, dois mocegos, é o seu, gente? Pinto, boa. Ah, morri, velho. Como que você morreu? Correta do lado esquerdo. Tem. Correta? É. Tem lá que porra que é, velho. Vamos vazar lá com todos, ele não vai ganhar não. Tomar no culo e ficar mais recuado... Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá no esteve aqui, ó. Vem aqui, alguém. Ctn, puta, morreu na cabeça. Colocou tu esteve, mano. Vem cá, ajuda. Faz aquela 12 com aquela rede, velho, e joga na porra do esteve, velho. Ah, eu vi, eu vi, ah, o cara fez ali, eu vi a fobe dele, tem uma fobe na direita. Espere de torreto, não dá pra sair daqui, não. É na direita? Direita ou esquerda, porra? É, na direita dessa árvore ali que tava e fez uma fobe ali, ó, rapidão. Não tem outro falcão? Nossa. Vamos vazar clutch daqui, ô, Lorde. Vai, porra. Ó, acertei. Calma, calma. Vai perder essa porra. Pô, os caras, logo segundo o primeiro. Tem dois mocegos agora, Lorde. Tem dois mocegos, tem dois caras, dois caras. Dois caras. Dois caras agora. Deu ruim. Agora vem que eu tava pelado, velho. Agora eles vão ficar invisíveis, viu? Ó, tá aqui, tá aqui. Você que tá aqui. Na frente aqui. Eu tirasse na cabeça do morcego agora. Na frente desse morcego nosso aqui tem um cara, ó. Ele tá na direita, viu? Aí ele tá invisível. Ele vai tentar rushar invisível. Aí. Faltou. Acabou minhas flechas. Aqui, ó, aqui, ó. Ih. Matou um Daymond dele, olha. Matou um Daymond dele. Ele tá tentando secar a torreta aqui, ó. Ele tá embaixo aqui, ó. Secou as torretas tudo, mano. Coloca a bala aí. Coloca a bala aí. Coloca lá. Coloca lá. Coloca lá. Coloca lá. O Stego tá lá ainda. Coloca lá. Não tem como. Quando vai botar a bala se o cara tá desfabricado, um miradão. Ah, mano, tá acertando na parede. Pegando aqui, ó. Vai botar na parede, ele vai tomar. O cara tem invisível. O cara tá na fobia atrás desse tronco na direita aqui, ó. Oh, o Stego demorou ou não? Pode pegar a madera não. Morreu não. Ó. Tá voando banheiro aqui, peraí. Ah, que não. Sobe aí, Filipe. Mano, faz o seguinte. Atire de frecha sedativa no Stego. Enche ele de frecha sedativa. Eu tô atirando frecha sedativa. Faz frecha sedativa. Desmaiar ele. Ele vai tomar no pool aquele Stego ali. Ah, deve tá atirando aqui. Sem munição. Meu Deus do céu, velho. Sim, cara. Que isso? Eita, bazuca. Deu ruim. Cadê a bazuca? A bazuca não vai chegar. A bazuca não vai chegar. Não vai chegar a bala de bazuca aqui, velho. Na direita ali tem uma fobia deles, pô. É a fobia que te matou. Cara, não vai chegar a bala de bazuca. A torreta vai explodir, velho. Ih, merda, velho. Pega aí. Tô até não como fazer nada, velho. Só baladinho. Eu vou tentar... É o... Tá com uma bala de... Ele tá com uma bazuca lá no morcego. O morcego, ele tem torpor. Ele não cai rápido, o morcego? Será? Vai da frente, Jojo. Não consegui fazer nada, mano. Atirando, atirando. Tá foda. Acho que estão os dois caras ali, ó. Eles vão ruxando em nós aqui, pô. Vai preparar aí pro ruxo deles aí, ó. Caraca, eu não consigo acertar com esse rifle de longe não, maluco. Tá louco? Quero... Quer dropar o rifle, Jojo? Será que tem que atirar de cima? Bem em cima? Eu atirei um pouquinho pra cima. Aí você acerta. Ah, não dá, não. Ele tá muito longe. Não consigo acertar, não. Tá parado lá, mas eu não consigo. Tem mira nem nada? Eu acertei sem mira nem nada, nem, pô. Não, mas ele tá parado. Não é possível que eu não acerto com a mira em cima, pô. Um pouquinho pra cima da cabeça a mira ali, ó. Embaixo. Tem agora um. Tá onde? Embaixo? Tem outra. Sem munição. Você acertou alguém lá no... Você acertou, Jim? Ô, Jojo. Você, pô. Acertei outra. Tá com o morcego parado do lado da torre do lado esquerdo. Quem tiver munição aí, ó. Tem outra, hein. Acabou a munição. Pô, cara, se tiver... Levou agora o morcego. É, só vai ter flecha mesmo agora. Fazendo flecha agora, é o jeito. É no estego que atirar, é... E o Jim. É, desmaia o estego dele. Desmaia o estego dele e não mata ele. Aqui não tem como continuar a desmaia. Olha onde o cara morreu aqui, ó. Future Game. Ele tá level... Esse aqui não é brasileiro, não. O Jim falou que é brasileiro, não. O cara tá level 101 já, pô. Alguém... Alcinez que... Alcinez que subiu aí? Alcinez... Não. Ele deu... Ele deu um tempo aí? Tá atirando bem pra cima, hein, Odin? Eu tô atirando lá em cima... Um pouquinho pra cima da cabeça do esteve. Bem pra cima dele. Ó, acertei. Acertei o esteve. Tá acertando também. Tô fazendo muito... Ó o cara aqui, ó. Morreu. Na esquerda. Morreu. Morreu. É que ele tá querendo subir por aqui. É idiota, tá achando que não tem bala nessa porra, cara. Tem alguém com uma dose aí? Ai, qual é que eu tomei? Mas tá morrendo só o bicho dele. Não tá... Não tá... Achei antiga a bola, Jojo. Ai, cara... Cuidado, Jojo. Quase dei, Jojo. Não, bora, bora. Eu tô atirando na... Ele tá atirando no estego, pô. Tá, mas... Meu Deus, é um saco pra acertar tiro nesse... Eles estão de bala de bazuca. Eles estão de bazuca, pô. É, eles estão de bazuca, pô. Eita porra, destruí-lo aqui. Cuidado, cuidado. Destruí-lo aí, quase eu morro. O cara pulou aqui, velho. O cara se matou aqui, doido. Eles vão destruir o bolo do morro. Homem-bomba, então. Foi homem... Ah, velho. Ele fez de homem-bomba. Ele fez de homem-bomba. Ele fez de homem-bomba. Ele fez de homem-bomba. O corpo dele tá aqui, ó. Foi homem-bomba aí. Cadê a comida? É agora, cadê? Não tem nada não, velho. Ele tava de jorral, eu acho. Eles desigaram a torreta, eles vão entrar. Eles vão entrar, eles desigaram a torreta. Vai, pô. Ó. Vem, vem, vem. Vem atirar no estego aqui, todo mundo. Aqui onde eu tô é perfeito, ó. Eles não conseguem ver e eu tô atirando. Ó, tem cara na esquerda. Tem cara na esquerda aí, Jojo. Ah, mas é que não tem como ele me ver aí, não. Eu acho que não derruba, não, esse bicho. É muita flecha. Não, esse bicho não vai cair, não, velho. Vai, cara. Uma hora ele cai. Uma hora ele cai. Ah, mano. Ele é muito bacana. PVP, cara. Tu tem que tentar de tudo, velho. Pô, mano. Eu tô tentando ele. O Lodge tá borrendo aonde? O Lodge quer trazer o loot? É. Eu tô trazendo. Já liguei a soita de volta. Cara, o cara tá esperando a rifle. Tivesse munição, velho. Se tivesse munição pra rifle e todo mundo de rifle... Véi. Nossa. Tem. Agora tem. Caralho. Tem agora, pô. O Lodge tá trazendo... Nossa, eu tô morrendo de cima. Ah, mas Lodge tá trazendo a madeira, não é isso? Pra fazermos... Porra do caralho. Pois é, mas... Os caras vindo de paraquedas. 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 Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Não, ele vai pegar... Ele... Ele tá pulando lá embaixo. Ele tá tentando pegar o estego. Ele tá tentando pegar o estego. Mira de rifle... Mira de rifle na cabeça de onde tá a cela. Não, aquele montalho vai tomar. Ai. Susto. Vocês tão atirando no estego? Eu tô atirando ainda, velho. Eu tô. Tô atirando. Opa, acertei alguém. Vocês tão chamando o estego. Vai, vai, vai. Eu acertei o cara em segundo o estego. Acertei também. Tem um cara lá em cima? Ó, dando... Eles tão em cima do estego. É o Odin que tá atirando. Dei outro nele. Dei outro nele. Dei outro nele. Acertei. Acertei muito. Outro nele. Uh, acertei. Vai cair, velho. Tá acertando o meio da cabeça dele. O cara pulou, o cara pulou. O cara tá caindo. Não dá pra me acertar. É porque ele botou de costas porque tem dano reduzido. Ae, porra. Agora sim. Muito de... Ae, caramba. Bora, bora fazer... Ah, bala. Faz bala. Faz bala agora. Vai. O morcego aí não vai entrar aqui, não. Ô, pô. Alguém repara a base, viado. Alguém repara a base agora, ó. Pra correr e ter alguém... Tem torreta aí pra vocês pôr. Todo mundo de snipe agora pelo menos aí, hein. Tomei quase um... Um K de fruta já. Se você descer, você vai perder loot, velho. Ah, filha de uma égua. Não vi onde é que ele tava, velho. Nascendo, tô nascendo. Malwing, Malwing aqui, Malwing. Tem cara embaixo de nós. Eu tô tentando atirar, velho. O cara tá lá. Morreu, é Malwing. Morreu, é Malwing. Morreu. A dele? Morreu, é. Mano, tem muita dor nas corretas. Não vão conseguir secar agora, não. O cara nem caiu. O cara caiu. Tem como descer lá pra pegar o loot dele, não? Mano, sai daí, seu bicho escroto. Tem um barulho de bicho aqui, mano. Olha, o bicho tem que chegar ali na... Tá com a bazuca ainda, Odin? Tô, vou fazer um negócio agora, gente. Vou tentar ver se ele tá destruído. É bom agora que não tem ninguém. Eles devem estar fazendo alguma coisa. A torreta tá ali do lado esquerdo. A torreta tem esse que tá bravo. Esse tá aqui embaixo do estevo, ó. Tem que ter um cara aqui, pô. Embaixo do estevo. Olha lá, olha lá. A praia do estevo, ó. Vou usar tudo que tem. Olha, olha o tiro, olha. Tá parado a Malwing lá do... Do lado esquerdo. Mano. Atira nela lá que ela tem... Mirar que é uma bosta. Tô acertando ainda, hein. Acertei um tiro lá, hein. As balas não tem... Não tem decaída aqui no arco, não, velho. Tô atirando reto mesmo. Pode é que balança muito. Fica deitado, pô. Ó, morreu um de level alto deles, hein. Ah, foi eu que matei lá, pô. Matei o mocego dele lá com o tiro, pô. Aham, eu vi um bicho morrendo lá, velho. Foi, foi eu lá. Foi, foi eu lá. Foi, morreu lá. Tá lá, morto, ó. Não, tá morto. Não precisa atirar mais, não. Tá morto. Level alto. 176, hein. Olha que foi no último tiro da minha coisa, maluco. É isso aí, Jojo. Representando o bonde que estava... Ó, alguém matou, Odin. Boa, Odin. Boa, matou. Como foi que tu matou ele, Odin? Quebrei a fome, quebrei a fome. Foi lá, da esquerda, esquerda? É. Ô, Odin, quebrou, quebrou. Tô atirando no Shadow Man, tô atirando no Shadow Man. Boa, velho. Ô, pode colocar bala de torreta nas torretas lá? Mano, por isso que eu gosto do Odin na minha tribo, velho. Esse menino é um cachorro. O Shadow Man se pulou em algum lugar. Filha da mãe. Acho que é hora de a gente avançar ali na esquerda, é com algum bicho voador, velho. Tô vivo só, tô só no pinguim de... Odin, o cara tá onde, Odin? Não sei, não sei. Tô invisível com o morcego aqui. Vou tentar colocar bala na esquerda aqui. Cara, eu acredito que agora vai atrasar bastante eles, porque o Mateu... Deu barulho aqui de... Deu barulho de alguma coisa caçando aqui, mano. Eles não tão mais escondindo o voador do lado esquerdo e tão sem torreta agora. É Odin que tá ali andando de... do lado esquerdo de... com o morcego? É... Pô, eu posei aqui atrás, vindo aqui de cima. Você tá de morcego? Dá uma olhadinha no Shadow Man dele aí, Odin. Vê se nada tá aí. Não, tô mais aqui. Tem um cara atrás dessa árvore aqui, ó. Alguém pulou aí, Odin. Tá com a bazuca, né? Falei lá. É. Tem um cara lá, Odin. Boa, tô vendo, tô vendo. Tá o Shadow Man dele ali, ó. Aí, acertei o rabo do Shadow Man aí na frente. Boa, boa, boa. O cara tá aqui. Hã? O cara da Shadow Man tá aqui. Aí, o que que é isso? Cai, morri. Tão atirado. Mano, eu... Nossa... É tu que tá vindo de morcego aí? É, tô com ele no pé. Tô com ele no pé. Alguém desmaia ele. Vai, vai, vai. Ele se soltou. Cadê? 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 Entrou? Ele tá aí, ele tá aí dentro. Ele tá aí dentro. Alguém desmaia ele. Alguém desmaia ele. Ele tá com o cavião. Ele tá com o cavião. Cadê, mano? Cadê ele? Ele tá aqui no fundo. Alguém desmaia ele. Desmaia ele. Desmaia ele com uma flecha, porra. Alguém desmaia ele com uma flecha, porra. Sai daí que eu tô com coisa. Não tô com flecha não. Vai lá, Jojo. Sai daí que eu tô com coisa. Aqui no canto, Jojo. Cadê a motosserra? Não é que a motosserra nesse cara aí, vai. Desmaiou, desmaiou. Mata logo que ele vai matar o mocego. Mata logo. Sai daí, Odin. Sai daí, Odin. Deixa que a torreta mata, cara. Sai daí, não perde, não. Meu Deus, velho. Desmaia ele. Pega uma flecha, porra. Não tem nada. Não tem flecha mais, não, porra. Você não tá escutando não, Odin. Caraca, velho. Vai no último copre, cara. Vai no último copre. Não tem mais, não. Não tem mais, não, cara. É. Meu Deus, velho. Escuta. Não tem, eu tô castando aqui igual louco. Não tira, velho. Sai correndo. Nessa porra desse pau aqui, quer ver? Não tem porra que tem, caralho. Ah, valeu. Pronto, porra. Valeu. Pegou ele? Pegou o loot dele? Eita, porra! Valeu. O cara puxou a bazuca, porra! Odin. Pera o meu Deus, né, Odin. Era pra ter matado, porra. O cara puxou a bazuca, velho. Tô nascendo. Nasce todo mundo, nasce todo mundo. Ativo. Bota no agressivo esses bichos aí, pô. Meu Deus do céu. É, bota no agressivo, que daí ele atira e leva tudo lá pra baixo. Ah, meu amigo. Mas e aí, se tu vai ficar... se ele tiver aqui... Ah, velho. Ih, que ligação, ó. Aí, velho. Tá numa... Velho, ele... Pode ir pra achar da ativa. Olha aí, ó. O cara tá aqui embaixo, aqui, mano. Ele caiu no buraco, ele caiu no buraco. Ele tá no buraco lá, eu tô falando, pô. Ele tá vivo aí? Ele tá no buraco lá, ó. Taca bazuca, taca alguma coisa lá embaixo. Senta bala nele. Ele tá embaixo aí, ó. Cara, isso tá quebrando tudo. Ah, ele tá quebrando mesmo. Ele tá embaixo, velho, mesmo. Tá aí, eu tomei bala de baixo, ó, velho. Só faz. Faz o mais rápido possível e joga lá. Aí sai. Se dormir, ele pega o loot e bala ali também, velho. Não mata ele, cara. Pelo amor de Deus, velho. Não mata esse cara. Tá, é doido. O cara tá destruindo a bazuca. Eu não vou matar, não. Imagina. Tem muito estimulante aí. Eu vou entrar lá, velho. Eu tô nem aí. Eu tô fazendo aqui. Vou pegar mais... Porra, é fácil até fazer flecha nessa merda demora aqui, velho. Aí. Tem, tem gacha. Gacha. Eu tenho gacha. Eu tenho gacha, pô. Então puxa ele aí, então, velho. Pronto. Eu vou pegar pra dar mais um bicho, né? Fazer flecha. Cadê o Lorde? Não. Eu não tô... Já dá pra dar mais bicho. Ih, Lorde. Tu tá dentro do... Não tem como... Como é que eu vou te pujar que tu tá dentro do coisa, pô? Cara, eles quebraram isso aqui com um tiro, velho. Caraca, olha... Olha a... Azul, velho. Ei, vim aqui, vim aqui. Eu tô com... Eu tô com bala aqui, Odin. Me leva lá. Me leva lá, Odin. Você vai pelado, velho. Ei, tá com torreta lá? Ou tá parado? Pode ir. Tá parado, né? Fica nós dois atirando. Fica nós dois atirando. Fica nós dois atirando. Dá pra tu não me derrubar aí. Cuidado. Cadê? 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 Gavião, gavião. Aqui, ó. Ah, deixa, deixa, deixa. Cuidado de derrubar lá embaixo. Não derrubar lá embaixo. Que eu vim contigo. Não, eu tô ali. Tô atirando no Falcão, pô. Ah, mata o Falcão, então. Consegue fazer, Elijah? Rapidão? Não dá pra falar. Não dá pra falar. Não dá pra falar. Eu tô tentando carregar. Não dá pra falar. Tá morrendo o Falcão já, hein? Tá morrendo o Falcão, hein? O que que falta? Tô tentando carregar tudo. Seis níveis? É. Puta que pariu. Nossa, é verdade. Leva noventa e seis. Tô nem adianta. Ou só se jogar ele lá e botar pra atacar alvo. Vou fazer isso, então. Isso. Bateu o Falcão, hein? Boa. Tem nada. Ei, cara. Se a gente... Traz o cabuloso pra cá, Odin. Fica nóis três batendo esse Shadow Man aqui, pô. Cara, eu tô arrumando as coisas aqui pra poder bater. Eu tô sem nada pra bater. Só uma espadinha mesmo. Vem pelado. Eu tô pelado aqui, pô. Só preciso de mais bala. Traz mais bala de rifle aí. Traz mais bala de rifle. Moro de. Moro de. Antes de vir pegar esse Shadow Man, pô. Tá paradão aqui. Tô pegando loot dos caras que achei eles deslogados aqui embaixo, velho. Deslogado? Tem... Tem Desmond aqui? Tô jogando no GeForce não, então, né? Tá o Shadow Man aqui embaixo, ó. O Shadow Man do cara tá aqui embaixo. Que que eu faço? Dentro matar? Começar a atacar esse Shadow Man aqui? Dá uma porra dele se ele tá num passivo ou agressivo aí. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá com o Giga já, pô. Vai, ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Ajuda. Puta merda, vê esses moços... Esses... Esses... Ah, eles põem tudo atacar, velho. Põem tudo atacar. Calma aí que tem sapo batendo, não vou perto não. Tô sem armadura. Bota esses sapos aí, velho. Ajuda. 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 Vem só pra atacar, velho. Comportamento... Agressivo. Aí ele vai atacar só o Giga, só o Giga. Isso, boa! Fica muito perto de mim quem tá de mocego, porque eu dou dano na espada, viu? É, eu sei. Agora que eu vim perceber. Vou morrer. Pega o mocego, Jojo. Atira aqui. Bate com o mocego. Ei, Cabuloso, me leva. Deixa o Giga matando, velho. Caraca, esse bicho tem muito dano. Tem muito HP, hein? Ai, tomei. Tomou de quem? Tomou de quem? Cara, eu vi cara aqui, mano. Pera aí, pega, pega. Não, 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 não procura não. Me pega aqui, me pega aqui. Não, não, não. Pode ficar de boa, pode ficar de boa. Me pega aqui e me leva pra base. Me leva pra base aí. Cara, mas tem torreta aqui em cima. Vai pelo mesmo lado que tu desceu, velho. Deixa o Giga matando aí. Jojo, toma cuidado, Jojo. Tem torreta aí. Me engrapou, os caras me engrapou, os caras me engrapou. Ixi, então vai embora, vai embora, cabelo, que eles vão vir. Do lado direito. Aguanta. Do lado direito, depois sobe, cabeloso. Bota o mocego lá pra trás, cabelo. Você consegue descer daí com outro Giga e jogar ele aqui pra atacar? Olha aí, mocego. Calma aí, calma, mocego aqui. Aqui na frente, mocego. Nessa árvore aqui? Aqui na frente mesmo, bem na frente. Ah, tô vendo. É porque tem uma torreta deles ali, estão usando como forbe ainda. Acertei uma. Pô, vou fazer bastante... Tem outra nele. Tem outra nele. Ele tomou também. Ele vai pra direita, eu acho. Preciso fazer uma cela do... Preciso fazer uma cela do... A direita um pouco, lá onde tá o estego. Lá onde tá o estego agora. O morcego. Aqui não tem visão dele. Recuou, recuou. Ele tá na hora, esse cara do morcego. Bem na frente, dá paradão. Tá só ele aqui. Do lado do... Ele tá na esquerda do estego. Se tu tiver de... Agora tem torreta. Atirei mais uma vez nele. Não, é. Ele tá tentando chamar atenção ali. Ele tá atirando de doze, pô. Acho que não tem torreta ali não. Ele tá no estego, Eiroudi. No estego. Não, na direita ali tem torreta. Tá levando o estego embora. Levou o estego embora. Ele congelou? Não, levou, levou. Desceu. Acertei outra no... O morcego dele, hein? Esse morcego tá quase morrendo já, esse morcego. Tu tá com algum dinheiro no voador aí, na frente dele? Aqui é o cara que morreu, ó. Futuro Gamer. O homem bomba deles. Chamando atenção. A hora que ele caiu fora dali, quem tivesse com voador, dava pra colocar uma fundação ali onde tá o estego, pô. Ah, beleza. Putz, tu colocou a estrutura uma do lado da outra. Eu falei separado. Tu colocou uma do lado da outra. Não, não. Onde que deu? Não dá pra colocar nos outros lugares. Por quê? O que que apareceu? Pra cima não dá. Fica vermelho. E nem pro lado aqui, ó. Só dá pra colocar aqui. Aí eu peguei e coloquei pra poder derfar. Ban e o Aip, olha. É uma tribo chinesa. Não dá pra ver aquele quadradinho ali, ó. Não é esses caras aqui, não. Oh, eu tô vendo. Eu não consegui... Não, não é esses. Quem deram esses caras. Quem deram esses caras. O Terezinho deles tá morrendo. O Terezinho deles tá... O Terezinho deles tá morrendo. Quem deram se fosse eles estivessem levando banho. Eu tô indo com bala. Tô vendo ela aqui embaixo de mim. Ela tá logo embaixo de mim aqui, ó. Tô indo com bala. Putz, olha ali a ponta dela, ó. Não tem nada pra atirar. Mas tu vai atirar do morcego ou aí? Eu vou ir a pé. Eu tô com sanguinho. Eu tô com cerveja. Eu vou botar a bala. Vai a pé? A pé? Não, pô. Então me... Deixa que eu te levo, pô. Cuidado aí pra ti não cuidar, pô. Cuidado que ela atira bem daí, aí, Odin. Vou consertar. Eu vou com a armadura cheia. Tu tem cerveja aqui? Ei, ei... Odin. Eu tô reparando aqui só. Eu tô... Eu tô... Eu tô consertando a armadura, pô. Pera aí. Tá, eu vou de morcego. Tô chegando aí, hein. Aí, ó. Consegui. Aí. Aí, desce. Pronto. Me dá uma... Me dá uma coisa. Vou dropar. Peguei, 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 peguei. Pode tomar já? Tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo. Tô vendo a torreta, hein. Bora, bora, bora. Calma, calma, calma. Tomei. Caraca, fiquei escuro mesmo. Mas dá pra ver. Calma aí, calma aí. É só pular na frente aí, velho. Um, dois, três. Pulei. Deu? Ah, morri. Ih, tu não atirou, velho. Morreu. Você morreu primeiro, ela já focou em mim. Não deu nem tempo. Caralho, velho. É muito rápida, doido. Ah, eu ainda aguentei uns três tiros ainda. Peguei, meu loot. Peguei. Boa. E o meu não vai pegar, não? Tá no alto o meu, né? Não, você tá do... Não, não, velho, velho. O meu não tem nada, não. No meu não tem nada, não. Eu limpei, meu. Mano, tá miradona aqui em mim. Ai... Ai, meu coco. Ah, tá te olhando, né? Tá olhando nos meus olhos. Tem que ser certeiro, pô. Será que... Quebrei. Como tu quebrou, velho? Eu caí aqui, bebi a cerveja e fui de carão na logo também. Deu, conseguiu. Mas eu não vi, ela nem atirou, pô. Atirou sim, eu fui de cara com ela. Atirou sim, eu escutei o barulho daqui, ué. Eu não escutei, não. Ó. Então fechou agora. Só encher de estrutura ali, eu vou fazer uma estrutura de ferro. Vou ver onde é que eu coloco agora aqui. Pelo menos, formamos... Pelo menos, formamos eletrônico neles também. Tavamos precisando. Coloca... Isso daqui impede eles de colocar estrutura mesmo? Esses... 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 Esses baldrames aqui, ei. Esse daí não deixa eles fazerem fobia em cima, eles... Pois é, impede de colocar estrutura? Aham. Eu acho muito pequeno isso aqui, pô. Ih, foi lá que você morreu. Ah, eu escorreguei, eu tô botando bala de torreto. Eu caí com algumas balas. Não, onde você caiu? Ah, reto. Descendo reto. Ah, que nada. Dá as gachas. Dá onde que era as gachas? Ah, tu já colocou... Quem foi que colocou aqui os baldrames? Foi tu? Eu coloquei uns aí. Eu tenho algumas fundações triangular, é boa também, porque... Ela é mais barata e... Dá o mesmo... Agora uma coisa que eu não vi, que vocês falavam muito, que ele estava com torreto aqui do lado direito. Eu não vi, velho. Eu falei que ele estava com torreto aí na primeira vez que eu morri de... Morrer pra ele. Não, eu sei que tinha, mas eu não vi onde aqui estava não, viu? Tá bom pra gente... Tem que encher de estrutura aqui, viu? Aqui embaixo. Eu estou aqui embaixo agora. Do lado direito da base. Cadê? Cadê eles? Cadê? Eles estão invadindo lá. Eles estão invadindo lá, ó. Tô vendo, tô vendo. Mas o Shadow Man parou... O Shadow Man parou de atacar, ó. Ele vai agrapar o bicho e vai pegar fora. Aqueles ali são os Alpha. Nós pedimos... Caraca, velho. Olha aí. Olha essa luta doido. Conseguimos. Conseguimos. Caraca. A galera não está entendendo. Nós estávamos sendo raidados pelos Alpha de outro servidor. De outro mapa, na verdade. Lá do The Island. E aí pedimos ajuda dos Alpha daqui e do servidor da gente. E olha só. Esses que estão com tech são os que nós pedimos ajuda e tá... Eles estão nos ajudando. Caraca, eliminou todo mundo, velho. Que lindo. Você lascou. Nunca mais atacar a gente, viu? Ae, garoto. Olha, ele vai raidar. Vai raidar. Toma. Vai quebrar agora lá. Eu acho que já quebrou as torretas lá, viu, Odin? Já quebrou tudo, já. Rebrou não. Tá tirando as torretas lá ainda. Não. Não tá tirando não. Eu tô de binóculos, viu? Só se eles secaram a bala. Ah, então secaram. Porque não tá tirando mais, não. O Shadow Man tá parado e as torretas tão paradão ali, ó. Matou. Ih, mataram os Alpha agora. Eita, porra. Relaxa. Cara, uau, uau, uau. Tem um cara no Shadow Man. Tem um dos Alpha no Shadow Man ali, ó. É, eu tô vendo só o Israel, o Rifletech cantando ali, velho. Cadê tu Odin? Tenta me empurrar lá, me levantar um pouco pra me ver também, os tiros. Tô aqui embaixo. Matou, matou um cara. Cadê tu? Cadê tu, Juju? Um dos Alpha morreu aí. Eu tô no mesmo local, Odin. Só não deixa eu morrer, pô. Aí, aí, tá bom. Aí, tá bom Odin. Calma, vou levar de onde eu tava vendo aqui. Eu tava vendo aqui, ó. Um, dois, três. Eu tô vendo aqui, ó. Um, dois, três. E aí, você tá atirando. Nível cento e parinha, tá manéu, cara. Caraca. Você tá com o binóculo, Juju? Não, eu tô vendo aqui. Deixa que eu tô vendo. Olha só. Estou destruindo a fobia dos caras que estavam nos raidando. Tá mesmo. Ah, destruiu já. Destruiu. Destruiu agora. Destruiu não. Destruiu não. Tem que estar ligado ainda. É, uma parte destruiu. Agora eles vão quebrar, eu acho, o gerador, eu acho. Sim. Acho que já tá dominado ali. Já tá dominado. Outro cara chegou. Outro cara chegou. Outro cara chegou. Agora é dois alvos ali. Ó, fumaça. Tô quebrando. Agora desligou. 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 Chega ali no cantinho ali e me joga lá. Joga ali no cantinho ali. Só me joga lá. Ó, caiu tudo lá, velho. Caiu tudo lá dentro. Tá fobia lá. Tô vendo. Tô vendo. Tá você aqui, Juju. O Shadow Man tá ali ainda. Tô chegando. Tô chegando. Tô destruindo tudo, doido. Olha lá os caras. Olha 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 os caras putos. Olha lá. Hai Manito. Hai Manito. Manito. Aqui. Vai ganhar um loot aqui. Isso sim, velho. É, aí o cara vai te dar um tiro aí. Que não é pra cê pegar. Hai Manito. Manito. Hai Manito. Oooooooow. Nice. Muitas graças. Caraca. Ele tá me dando um monte de loot top. Caraca, eu vou descer aí. Oooooooow. Caraca, ele raio doido. Ui, mui, graças. Eita porra. Tá caindo voando. Eita. Tá caindo voando. Tá caindo tudo aqui, velho. Velho, ele tá me dando muito, muita BP. BP não. Muita armadura doido. Só armadura top. Eu tô vendo ele com a 12 na bomba. Meu Deus. Pega aqui, Odin. Pega aqui comigo, Odin. Que eu tô ficando pesado, Odin. Pega aqui rápido. Calma aí. Eu tô vendo as bolsas aqui. Não, não. Pega esse aqui que esse cara tá me jogando. Que aí é só besteira, pô. Tô ficando pesado. Os caras tão pegando só os miorts. Ele tá jogando aí, ó. Cara, ele não... Aí. Ele não matou o Shadow Man e nem o Estego. Tem um Estego sobrando e um Shadow Man. Nice. Muito obrigado, muito obrigado. Olha aqui, Odin. Tá jogando gasolina, ó. Nice. Boa! Caraca, esse Carquino é muito... Esse Carquino é muito... Morreu. Pega a cela, pega a cela, pega a cela, pega a cela. Cuidado que ele te mata. Ele esmaiou. Esmaiou? Jogo rede. Jogo rede. Caraca, essa rede é top, hein? Tem um cara... Esse cara foi em dois segundos. Tem um cara morto aqui. Ah, esse aqui é o safado que tava nos raidando, ó. Esse human aqui, ó. Esse aqui tava nos raidando. Se lascou. Tivemos uma chance de... Que que ele falou, Juju? Tivemos uma chance de... Acho que ele escreveu errado. Não quiseste. Ah, uma chance de ir embora, eu acho. Ah, não. Aí eles dispararam nele em vez de ir embora. Aí por isso que ele atacou. Os alfa do outro servidor atacou, sabe? Tu pegou aqui? Pegou aqui a cela? A cela, a cela, a cela. Peguei, peguei, peguei. Pegou a cela? Pegou a cela, tem certeza? Pegou a cela normal. Peguei. É bom que a gente não precisa fazer. Mas dá até o Shadow Man aqui, ó. Pode... Pode fazer aliança? Ih, não faz aliança. Espero que não vamos te atacar. Porém, não vamos te atacar. Ok, graças. Não quebre nada nossa, ele está falando. Ok. Ele falou para não quebrar nada deles. Eu sou uma garota muito quente. Aí, ele vai te dar um giga aí, ó. Olha o giga do cara aí, doido. Vai dar o giga, será? Ele vai dar. Sei lá. Dá para dar giga aqui? Dá para dar giga? Dá, uai. Se ele der a creio, pode para nós. Ele está em cima do giga. Ele está em cima do giga. Eu já vi que ele escreveu aí, ó. Moe. Eu não consigo ler. Está no local, mano. Move-se, sei lá. Eu acho que... Ah, é para nós sair daqui, ele vai matar o... Ah, ele vai matar o... Ele vai matar o bicho que está aí. Sai daí, sai daí que ele vai matar o... Vaza, vaza daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai de perto. Eu já saí, eu já saí. Ele vai matar. Olha isso, velho. Olha isso, olha isso. Ah, ele está matando o... Shadow Man. Shadow Man. Esse Stego é dele? Esse Stego é dele? Não. É. É dele. Não, não, não. Os caras que estavam raidando nós. Os caras que estavam raidando nós. Os caras que estavam raidando nós. É, o... Pera aí. Tem um desses que é deles, ó. Acho que esse Gory é deles. Não, o Stego que está lá embaixo é dele, Jojo. Eu queria ali, ó. Tem um level 93, eu acho. Ele que é deles. Matou o Shadow Man. Matou o Shadow Man já. Cadê? É, velho. Vai ser um recomeço. Vai. Pode. Tchau.